Hoje tu voltas aqui com semblante a sorrir Esperando que eu te receba e te dê muitos beijos de amor Esquecendo afinal o que entre nós se passou Foi você quem errou Já joelho aos meus pés, mas não vales mil réis Te conheço afinal, não mereço perder Tantos anos na vida, tentarei te esquecer Mulher perdida, perdida por que não? Honraste um homem, manchaste o meu nome E tudo quanto te ofendei, jogaste fora Como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou Me valorizou, alaiá, perdida por que não? Honraste um homem, manchaste o meu nome E tudo quanto te ofendei, jogaste fora Como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou Me valorizou Hoje tu voltas aqui com semblante a sorrir Esperando que eu te receba e te dê muitos beijos de amor Esquecendo afinal o que entre nós se passou Foi você quem errou Já joelho aos meus pés, mas não vales mil réis Te conheço afinal, não mereço perder Tantos anos na vida, tentarei te esquecer Mulher perdida Perdida por que não? Honraste um homem, manchaste o meu nome E tudo quanto te ofendei, jogaste fora Como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou E valorizou Lalaia, perdida por que não? Honraste um homem, manchaste o meu nome E tudo quanto te ofendei, jogaste fora Como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou E valorizou E valorizou Quem me encontrou Me valorizou Quem me encontrou Me valorizou